Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, eu assumo, mas resumo são letras enquanto se perca Então família, dia 19 mano, vai ser a 75ª Batalha da Aldeia, edição interestadual 32 MCs, sendo 16 de 8 estados, 16 MCs de 8 estados vão estar aí presentes, mano E outros 16 vão ser aqui os melhores da Aldeia, tá ligado? Que vai estar pra batalhar com essa molecada aí, vai estar pesado, mano Tem uma seleção foda pra chegar aí, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mano Por isso que eu não vou nem chegar a falar, então pesquisem lá na página da Batalha Fiquem por dentro, vai ter o evento, confirme a presença do evento e tu continua lá Chama um amigo, chama um amigo Ó, eu queria dar um salve que esse dia 19 tem que trazer 1kg de alimento, tá ligado, mano? A gente não vai controlar nada, vai ser por espontaneidade aí a vontade de ajudar o próximo, tá ligado? Tocar no coração de cada um aí pra ajudar a causa, 1kg de alimento pra ajudar, fechou? Então aí, e o último evento que a gente tem pra ir pra completar, mano, é em janeiro Quem lembra daquele festival de hip hop que vai ter 3 dias de... lá em Belo Horizonte, que é o Faces Era pra ser em outubro, vai ser agora em janeiro, dia 25, vai ser um busão daqui 190 conto, indo e volta pra BH, mano, que tá baratíssimo Fora a entrada garantida, tá ligado? Que vai ser a entrada dos 3 dias lá, é acampamento, pode levar barraca, comida e o cara é 4 Vai homenagear quem? Vai ser vários homenageados lá, mano Ah, e do dia 19, mano, a gente vai homenagear o Coel e o Mamute, certo, mano? No dia 19 vai ser pesado É, e a gente tá com uma nova causa aí Em vez do MC trazer livros pra ter uma vaga garantida, ele trazer comida, tá ligado? A gente vai... é... com o que é? É, não perecível, tá ligado? Tipo, a gente vai colocar uma relação de alimentos que a gente vai pontuar lá na batalha A gente vai fazer uma relação, tipo, tanta coisa vale tanto ponto E exatamente isso pra poder incentivar a doação de alimentos, certo? Então é isso, família! Vamos começar a batalha! Desculpa aí falar tanta...